A pecuária de corte também foi destaque na Expo Inter. Na reunião da Comissão Nacional da CNA, os principais temas foram rastreabilidade animal e produção sustentável. Já no Seminário Programas e Certificação de Carnes, o Instituto CNA apresentou o resultado dos nove protocolos de raças bovinas, que garantem mais renda para o pecuarista e mais qualidade para o consumidor. A Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA debateu temas importantes para o setor, como a rastreabilidade e o conceito de carne carbono neutro e carne de baixo carbono. Nós também estamos trabalhando um projeto da Embrapa muito interessante, que é o projeto Carne Carbono Neutro, onde a gente pode, na realidade, mensurar a capacidade de sequestro de carbono, que teoricamente pode ser emitido pelos nossos bovinos, mostrando que nós somos, não é só carne carbono neutro, somos carne carbono positiva. Então é um assunto de sustentabilidade, reforçando essa característica que é a pecuária brasileira. Outra demanda dos criadores é a rastreabilidade do rebanho, medida cada vez mais exigida pelos mercados internacionais e pelos consumidores brasileiros. No passado a rastreabilidade era uma coisa muito longe, muito distante, difícil. E o que a gente está tentando trazer hoje a CNA juntamente com as federações é mostrar para o produtor que hoje existe um sistema de rastreabilidade da CNA e das federações que é mais fácil e que ele consegue trazer um valor agregado maior para o produtor rural na hora dele comercializar o seu animal. Acho que precisamos avançar muito nessa questão, organizarmos as nossas propriedades para que possamos exportar mais e com mais qualidade. O tema tem sido amplamente discutido nas reuniões da comissão. Durante o encontro na Expo Inter foram tiradas as dúvidas sobre o agritrace e rastreabilidade animal, sistema desenvolvido pela CNA para facilitar e diminuir os custos da atividade. O que a gente tem que mostrar é o que o consumidor está buscando, qual o tipo de carne que o consumidor está buscando e como o produtor consegue se inserir nesse meio para realmente trazer para ele uma maior valorização, uma maior bonificação e realmente produzir o produto que ele vai conseguir entregar e ter uma maior agregação de valor. Então com isso a gente consegue trazer para o produtor novas oportunidades no mercado. Outra ação da CNA aqui na Expo Inter foi a realização do segundo seminário de certificação de carnes. Os criadores receberam informações sobre os processos de certificação e foram orientados sobre a importância do certificado para aumentar a produtividade da fazenda. No seminário que contou com as associações de raças participantes do agritrace, rastreabilidade animal, foram apresentados os resultados dos nove programas de certificação de carnes bovinas sob gestão da CNA. O produtor pode seguir a linha de um programa de qualidade apenas ou de vários. Aí fica a critério do produtor rural e da área que ele possui, do rebanho que ele possui. Se ele possui o rebanho de uma única raça, então ele vai se especializar naquela raça, vai entrar num programa de associação de raça e investir em genética adequada, manejo de pastagens, manejo sanitário para atingir as características padrão para a certificação da carne. Com investimento em tecnologia e genética, apoio das associações de raças e da certificação da CNA, os pecuaristas têm melhorado o rebanho e garantido uma bonificação na hora de vender os animais para os frigoríficos. Esse produtor, ele chega a ganhar, vou até dar um número que nós temos já, um estudo de caso, ele chega a ganhar em machos até 220, 230 reais, um preço médio de uma bonificação de 7%, uma média de bonificação que pode chegar até 10%. De qualquer maneira, quanto você mais investir, mais cedo você tira o animal do campo e faz o giro. E esses programas, com as suas bonificações, acabam premiando todo esse processo de qualidade. Para os consumidores, a certificação garante a origem da carne, que acaba tendo uma qualidade superior. Nós precisamos evoluir para o mercado gourmet, que tem alguns países do mundo, que já se especializaram, por exemplo, de Argentina, Austrália, os próprios Estados Unidos, que chegam nesses mercados. E é um mercado que paga mais. Então, a certificação de carne sempre tem a possibilidade de levar que nós também temos este produto de alta qualidade.